O SBT e a Amazon acabam de fechar uma parceria na área de coprodução e licenciamento de produtos. Novelas do SBT vão entrar para o catálogo da Amazon Prime Video, começando por um dos maiores sucessos da emissora, Poliana Moça. Afinal de contas, não é todo dia que você faz 15 anos, né? E não é todo dia que você me leva para conhecer a história da sua família. Quem não perde os episódios de Poliana Moça na telinha do SBT também vai poder acompanhar tudo na Amazon Prime Video, um namoro antigo que agora deu certo. O streaming está crescendo e a Amazon Prime necessita desse conteúdo, um conteúdo nacional de qualidade. Eles pretendem distribuir para o mundo inteiro as obras do SBT. Queremos muito bem em nossos conteúdos e podemos e devemos conversar com eles para aumentar a parceria. O elenco de Poliana Moça, escrita por Iris Abravanel, está empolgado com a entrada da novela na plataforma digital. Gente, eu fico extremamente feliz porque realmente, assim, é o que há no momento, né? Muitas vezes as crianças ou a família não têm tempo de vir naquele horário específico da novela. E aí eles podem, no horário mais próprio, propício, ligar e relaxar e assistir a novela com calma. E essa parceria vai além de Poliana Moça. Logo, logo, começam as gravações da nova novela do SBT, A Infância de Romeu e Julieta, também escrita por Iris Abravanel. Para quem adora acompanhar tudo pelas plataformas digitais, os primeiros episódios serão exibidos antecipadamente pela Amazon Prime Video. Quando eu comecei a escrever as novelas, eu não imaginava onde eu iria chegar e hoje eu acho que os streamings têm interesse com produto infantil. Eu acredito que vai fazer muito sucesso com a Amazon Prime. Sobre a novela Infância de Romeu e Julieta, a autora já deu uma ideia do que vem por aí. Desde quando eles eram pequenos, como começou o conflito entre as famílias, como eles vivem, as preferências de cada grupo familiar. Então vai ser muito interessante. O executivo João Mesquita, principal nome da Prime Video no Brasil, acredita em convivência duradoura com essa troca de conteúdo. A novela é o primeiro passo, mas tem outros conteúdos que o SBT faz que certamente terão uma aderência muito grande ao consumidor do Prime Video. E não tenho a menor dúvida, tem muitos conteúdos do Prime Video que merecem depois uma exposição maior ao nível de uma TV aberta, como é o caso do SBT.